O programa a seguir é livre para todos os públicos. Voltando, turminha do primeiro ano. Continuo aqui com vocês, professora Regiane, toda a equipe. Continuamos na matemática. Agora a gente vai ver algumas outras coisas, mas claro, tudo está ligado ao que nós já vimos. E a gente vai sempre pensando naquilo que a gente aprendeu para continuar aprendendo. Então, por isso que a gente vai estar retomando algumas coisas aqui o tempo todo. E claro que ela continua aqui comigo, né? Bom dia, galera do primeiro ano. Então, vamos para mais uma aula de matemática? Elas já colocaram lá, ó, bom dia novamente. O pessoal de Bauru, eu adoro ficar no bom dia. Como é gostoso dar bom dia, não é? A gente, aliás, criançadas, já aprendam, né? Não importa como a gente esteja, é tão importante a gente olhar e dar bom dia, sorrindo. Boa tarde, boa noite. Não é verdade? Como é gostoso você olhar para alguém e olha, bom dia, boa tarde. Ontem a gente viu períodos, não foi? Isso. Período da manhã. Sabe o que eu lembrei, professora? Quando acontece assim, de manhã cedo, o aluno apronta alguma coisa, o estudante apronta alguma coisa, o pai já chama atenção logo de manhã. Aí ele chega na escola. Ah, eles chegam emburrados. É verdade. Mas até a gente, não é? Sim. Porque depois que a gente cresce, quem que dá essas broncas, né, gente? A própria vida. Então, é verdade, a criança chega lá com aquele bico, quase chorando. Olha que saudade disso, não é? De tirar um bico da cara do rosto. De tirar o bico. Aí, pronto, adorei em tirar o bico. Vamos aprender a tirar bicos? Olha isso. Bora lá. A gente tem bastante coisa agora. Bastante, bastante. Temos ali a F01 MA13, relacionar figuras geométricas espaciais, cones, cilindros, esferas e blocos retangulares a objetos cotidianos do mundo físico. EF01 MA12, descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço, segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição como direita, esquerda, em cima, embaixo, é necessário explicitar-se o referencial. Isso mesmo. Contar a quantidade de objetos, de coleções, de, no mínimo, 20 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. A gente vai mostrar aqui bastante coisa. O Lucas quer chegar na praça, né? O trajeto até a praça. Olha quanta coisa a gente está aprendendo com a família ali do Lucas, não é? Então, a gente já começa aqui, né? Tela cheia, por favor. Nós já vamos começar a brincar um pouquinho com esta questão de se localizar. Será que é fácil? Aliás, ali no chat, antes da gente começar aqui. O que é se localizar? Localizar. O que é isso, criançada? Professores e professoras vão colocando ali as respostas deles para a gente. O que é localizar? As palavrinhas deles, né? Isso, com as palavras que eles vão colocar para vocês. O que é localizar? Eles precisam saber. Sim. Não é se não sabem, precisam saber. Vamos lá. Chegar a um determinado lugar. Não é? Achar. Achar. É, achar. O que mais? Eu preciso me localizar. Sim. Tem vários sentidos isso daí, né? Olha só. Pensando, olha lá. Saber onde ir, a Giovana falou, que bonitinho. Isso mesmo. Localizar, encontrar o lugar. Dar dicas de como chegar a algum lugar. O GPS, que agora eles são super tecnológicos, né, professor? Mas uma coisa que eu sempre falo, apesar de toda tecnologia criançada, aprendam a olhar um mapa, guardar ele ali na sua cabecinha para chegar em algum lugar, porque tecnologia falha. E aí você pode ficar no meio do caminho ali, sem internet, sem... Não é isso? Ler as placas, né, professora? Olha só que legal. Ler essa questão da leitura, saber onde você quer chegar. A gente precisa analisar tudo antes. Mas até o GPS, quando fala assim, curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda, se não souber essas referências... Não adianta nada. Não é verdade? Vire à direita, vire à esquerda. E aí? E se não souber? Como é que isso fica? Por isso que a gente precisa ir aprendendo, não é? Então, olha só. Na tela aqui de novo, a gente tem uma situação, né? Adriano e seu filho, Matheus, desenharam o trajeto que fizeram para ir de casa até a praça, para brincarem em um tanque de areia. Tem mostrando onde é a casa? Tem. Vamos ler tudo que tem aqui, eu acho que é legal. A gente tem aqui a casa de quem? Do Adriano, que é o pai, né? Casa de Adriano. Você é a casa do Adriano, quem mora lá? O Lucas, o Matheus e a mamãe Lígia, certo? Não é que o Adriano mora sozinho, é a casa da família, não é? A gente tem aqui também uma farmácia nesse caminho, não é? Sim. O que mais que a gente tem, Pro? A padaria. Temos a padaria. O que mais? Um posto de gasolina. Um posto de gasolina. Um banco. Um banco. E chegamos à praça. A tal praça que eles tanto falam está aqui, né? Ela existe. Mas não dá só para falar assim, chega na farmácia, chega na padaria, chega no banco, pega o posto, você já vai estar na praça. Já pensou que explicação é essa para chegar na praça? Ia ficar fácil? Se eu não conheço, eu não sei. Se eu não conheço, também acho que isso ia ficar bem difícil. Que lado que eu vou? Mas eles vão dizer para a gente ali agora, olhando de novo lá, não é? Sim. Para eles chegarem neste tanque de areia, como seria essa explicação? Criançada pode colocar aí para a gente e aí eles vão ficar olhando para a imagem que acho que isso é importante, não é? Sim. Então, olha lá, para ir da casa, que a gente já falou, para eles brincarem nesse tanque de areia, qual caminho eles poderiam ir fazendo? Olha lá, o Emanuel colocou, vai para a esquerda. Pensando que essa linha pontilhada... Já é o trajeto. É uma rua, né? Isso. É uma rua. Você não vai poder caminhar por essa parte aqui, que você não sabe o que tem. Ou caminhar por aqui... Tipo assim, vou sair de casa, vou dar a volta todinha ali por fora. Sim. Não, a gente já ficou detalhadinho ali um caminho. E tem pontos aqui, licença professora, que temos que fazer alguma coisa, entendeu? Tem pontos cruciais que temos que ter um comando, né? E pensando que, como é que eles vão sair ali da casa, eles vão estar de frente para onde? E aí? O que eu estou vendo ali, né? Esquerda, esquerda, vira reto, vira direito. Eu acho que nesse momento que eles saem da casa, eles vão estar de frente. Então, eles vão... De frente para aquela rua ali, certo? Então, a gente pode pensar que eles vão estar de frente aqui. Isso. A setinha para frente. A setinha para frente. Olha, eles vão estar olhando para cá. É isso? Olha a minha seta aqui horrível. Isso mesmo. Eles vão estar olhando para cá. Não tem problema. E aí, os estudantes já colocaram que nesse momento ele vai virar à direita. Olha como muda quando a gente já dá um referencial. Olha lá, lembrando que precisa olhar e pensar que tem que ter um referencial. Então, eu estou olhando para onde? Estou olhando para trás? Estou olhando para frente? Estou olhando para onde? Neste caso, eles estão olhando ali, né? Sentido a rua mesmo. E você tem que se imaginar que você estivesse nessa posição da casa do Adriano, olhando para frente. A brincadeira é essa. Como se você estivesse ali num jogo, você está nesta posição. E aí, estando nessa posição, em frente, alguém colocou. A direita. A Angelina colocou. Isso, olha lá. E virar direita. Em frente, vira direita. E depois? Continua em frente. Continua em frente. A gente já colocou a setinha aqui. Coloca mais uma. Colocou, foi em frente, foi andando. E quando chegou nesse ponto aqui que a ProJoyce já tinha colocado? E aí? O que que acontece? Você vai virar. Você está em frente aqui, ó, né? Olha. Olhando para cá. Vai virar. Vai fazer o quê? Para onde, pessoal? Virar a direita e em frente? Direita ou esquerda? Ah, olha lá. Valentina. Cheguei na farmácia, vira a esquerda. Olha que bonitinho. Isso mesmo. Muito bem. Olha lá. Vou subindo, vou subindo. Vou passar pela padaria, não é isso? Continuar caminhando. E chego nesse pontinho aqui de novo. Quando eu chego nesse pontinho... Estou de frente para o posto. Pensando que eu estou de frente. O posto estará do meu lado esquerdo. Isso. E o banco do lado direito, eu vou para a esquerda ou para a direita nesse momento? E aí? Eu estou de frente para o posto de gasolina. O posto de gasolina está à minha esquerda. Direita, né? É isso? Aqui eles estão na farmácia. Primeira direita na farmácia. Passamos por ali. Estamos aqui, ó. Então, seguimos à direita. Eles estão colocando. Colocaram? Seguimos à direita e vamos estar aonde? Na praça, finalmente. Na praça, finalmente. Olha que legal treinar isso, não é verdade? Dá para fazer ali uns desenhos e ir brincando para que lado que está indo. Já se imaginar em que posição, para onde estou olhando, para poder percorrer aquele trajeto. Isso é bem legal, não é? Agora a gente tem. Agora a gente tem. Olha lá. Adriano comentou que a padaria está mais próxima do posto de gasolina do que a farmácia. Você concorda com ele? A padaria está mais próxima do posto de gasolina do que a farmácia. Vamos dar uma olhada? Vamos olhar de novo? Vamos dar uma limpadinha também, né? Isso. E aí? O que você acha? A padaria. Isso daí depende também, né, professora? Ele está falando em relação à casa? Oi? Vamos voltar lá. Ele está falando em relação à casa do Adriano? Pensando, olha aqui. Pensando, ó. Adriano comentou que a padaria está mais próxima do posto de gasolina do que a farmácia. Então, vamos olhar a questão, olha só. Padaria está o quê? Padaria mais próxima do posto de gasolina do que a farmácia. É em relação ao trajeto que eles fazem, certo? Pensando que ele está na padaria. Pensando que ele está ali, né? Vamos olhar na questão mesmo do posto de gasolina, certo? Quem que está mais perto? Se ele estiver lá no posto de gasolina? Olha lá a questão. Não, Adriano comentou que a padaria está mais próxima do posto de gasolina do que a farmácia. Então, imaginando que eles estão ali, né, no posto. Quem está mais próximo? Ah, se ele está no posto, aí tem um que fica mais próximo mesmo. Quem? Farmácia? Olha só, o Lourenço falou que é a padaria. Lourenço falou que é a padaria. Que mais? Valentina? Sim, esta. Sim, esta é ótimo. Que mais? É isso mesmo? Padaria ou farmácia mais perto? Mas olha como é legal a gente olhar isso também neste nosso mapinha, né? Então, a gente já tem uma ideia aqui, ó. Padaria. Padaria mais perto do posto. Por quê? Olha só, se eu estiver aqui na padaria ou se eu estiver aqui no posto, tanto faz, né? Um fica próximo do outro. Lembra que a gente falou de próximo ontem? Sim. Não é? Próximo é uma coisa que está longe. E tudo depende de onde você está vindo. Por isso que eu perguntei. E tudo depende de onde você está vindo. Porque ele está vindo do posto de gasolina. Se ele estivesse vindo da casa dele, a farmácia ficava mais próxima. Exatamente. Exatamente. Depende da referência. Depende da referência. Agora, a gente olhando aqui, ó, farmácia, olhando para o posto. Bem mais longe. Porque a gente está falando do posto, né? Ó, fica mais longe. Agora, se a gente olhar na casa, que é isso que a gente vai questionar agora. Olhando na casa da família, se eles saírem aqui pelo trajeto, eles chegam primeiro aonde? Na farmácia. Criançada. Chegam primeiro na farmácia, certo? E aí, se eles continuarem o trajeto, a farmácia fica mais perto da casa deles. Se eles continuarem a padaria aqui, ó, já não fica tão perto. Mas é tudo muito próximo. Tanto que eles fazem a pé, né? E depois da padaria, a gente tem quem? O posto, né? E aí, de novo, passa aqui pelo banco. A praça, na verdade, é a mais distante desse trajeto. É ou não é? É mais distante. A gente pode falar, então, criançada, coloquem aí pra gente a casa, né? Mas ele não está na padaria. Isso, a gente quis mostrar aqui agora, em todo o trajeto, né? A casa do Adriano. O que é mais perto da casa do Adriano? Colocamos aqui a farmácia, certo? E aí, o que é mais longe pra eles chegarem? Que é justamente o caminho que eles precisavam fazer. Mostrando aqui o que eu fui fazendo todo o caminho, né? A gente tem mais perto a farmácia e o mais longe. No trajeto, o próprio, a própria praça, não é? Pensando no perto e no longe, que é o que a gente... Isso, Vinícius, colocou lá. A padaria, né? Está mais perto ali do posto. Isso. Isso mesmo. E o referencial é o posto. Nesse momento, para as crianças entenderem... Que a gente achou... Para não ficar só na casa, a gente foi colocando outros referenciais. Até porque, assim, a gente aproveita melhor o mapa, não é? Se eu ficar usando só um referencial, a gente acaba não usando muito o que eles podem pensar com relação a isso. Então, criançada, pode se imaginar ali na padaria como que eu faço para chegar na praça, como que eu faço para voltar para casa. Eu sabia que eu ia derrubar isso aqui, né? Mas tudo bem. Então, para a gente continuar aqui, usem bastante, né? No material tem lá esse mapa. A gente pode continuar fazendo outras atividades com esse mapa. Não precisa fazer só uma. Dá para usar muito. Já respondemos, ok? Eles foram colocando ali. Então, olha lá, observando o desenho que o Adriano fez, como você pode indicar a localização do banco? Então, a gente vai voltar rapidinho. Então, olhando para a casa do Adriano, agora olhando aqui na casa... Agora o referencial é a casa, né? Agora o referencial é a casa. Qual é a pergunta que ele faz lá para o... O trajeto para ir no banco. Como é que eu chego ao banco, criançada? Então, o pai dele resolveu, o Adriano resolveu ir pagar uma conta, né? Isso. E aí, como que ele fez? E precisa ir ao banco. Como que ele vai fazer? Eu vou fazer isso junto com eles, tá bom? Então, ele vai sair da casa, lembrando que ele está aqui de frente. Já que o Felipe falou ali que ele achou difícil, eu vou ajudar. Está de frente, ele vai virar à direita, certo? Não era isso? Sim. Vai seguir em frente, aqui vai virar o quê, Prô? À esquerda. À esquerda. E aí, ele vai subir tudinho aqui. E aqui, ele vai virar? Direita. E aí, ele anda mais um pouquinho e chega aonde? No banco. Ficou difícil? Não. Não, né? A gente teve aqui, ó, em frente, direita, depois o quê? Esquerda, em frente, direita e chegou no banco. A brincadeira é essa mesmo, criançada. E treinando direita, esquerda, se imaginando que em qual posição eu estou? Para onde eu estou olhando? Sim, a posição inicial. Então, direitinho, né? Isabela colocou lá para a gente, isso mesmo. A posição inicial é o que indica o trajeto. É importantíssima. Pronto. Mais do que a gente ficar olhando para outras coisas, é imaginar onde eu estou e como que eu vou seguir a partir dali. Fica a dica aí para a criançada. E para a gente poder dar conta aqui, que vocês lembram que era bastante habilidade, certo? A gente tem mais uma atividade, por favor, vamos seguindo ali, usem bastante, o mapinha está aí no material de vocês, eles continuam colocando ali a resposta, criançada, continuem usando, se houver outra oportunidade, a gente vai retomar um pouquinho aqui, a gente pode usar até o mesmo mapinha, fiquem tranquilos, não é? Então, olha lá, na praça, Lígia e Adriano viram um grupo de crianças brincando com blocos e construindo diferentes figuras, certo? A gente tem alguns bloquinhos, eles já devem ter visto aqui durante a aula, a gente já deixou aqui de propósito. Quantos a gente tem ali, Joyce? Vamos contar? Vamos contar? Quantos bloquinhos estão aparecendo aí, criançada? Tenho certeza que tem alunos que só de olhar... Hoje a gente não fez contagem até 10? Sim. Então, só de olhar aqui, como é que fica? Olha só. Eles continuam no mapinha, que é gostoso mesmo, né? Sim, mas já estão aparecendo algumas respostas. Prometo voltar aí com esse mapinha. Cinco! O Emanuel colocou cinco. Está muito fácil, porque a gente contou de bastante, né? Então, a gente tem aqui cinco, cinco bloquinhos. Bora lá? Pode continuar? E agora? E agora, e agora, e agora? Olhando para essa imagem. Eu lembro daquele joguinho, hein? Ah, eu também. Que todo mundo gosta. Eu também. Vamos deixá-los nos falar quanto que tem... Cada figura? Quanto que tem aí de bloquinho. Ah. Na tela toda. Nossa. Ah, sim, sim. Dá para fazer. Será que eles acertam? E a Maria estão colocando lá. A Maria Valentina, na verdade, já colocou cinco, cinco. Ah, eles estão respondendo. Eu não vou falar aqui ainda, não. Eu vou contar. Vou esperar, vou esperar. Até baixei aí para eles contarem e a gente vai contando daqui, professora. Já estão colocando ali, ó. Lourenço, vinte e sete, vinte e oito, vinte e sete. Eu vou colocar o que eles estão colocando para a gente. Será? Não é? Então, olha aqui. Vinte e sete, vinte e oito. Lembrando que a gente trabalhou isso ontem. Vinte e sete vem antes, então é menor que vinte e oito. Só para não esquecer. Olha lá, vinte e oito, vinte e oito. Olha o pessoal aí, craque, hein? Rapidinho. Craque. Estou aqui, igual a Nadé. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Você vai contar para a gente? Vou contar, por favor. Posso contar? Posso ir riscando? Pode, pode que ela não está se aguentando. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Aham. Cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Hum. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. Aham. E agora? E agora? Então, já sabemos que tem vinte e quatro. E essa figura aí? Vinte e quatro. Chegamos no vinte e quatro. Essa figura, será? Tem gente que pôs vinte e oito. Tem gente. Eles já estão respondendo vinte e sete. Voltaram para o vinte e sete. Agora eu enigna. Essa figura tem vinte. Essa figura que está na cor preta. Porque para a gente chegar, você contou até quanto? Vinte e quatro. Vinte e quatro na cabeça. Isso, vinte e quatro. Vinte e quatro na cabeça. Para chegar no vinte e sete, faltam quantas pecinhas? Vinte e quatro na cabeça. A gente já aprendeu isso antes. Três. E se for vinte e oito? Vinte e quatro na cabeça. Um, dois, três, quatro. E aí? E aí? Essa figura tem quatro cubinhos. Ou tem três? Vamos ver o que a maioria acha. Já estão colocando ali para a gente. Muitos estão colocando quatro. Ninguém acha que tem três? Mas eles continuam colocando vinte e sete cubos. Olha só. O Emanuel e a Giovanna acham que tem três. Três. A Valentina acha que tem quatro. Vamos montar ela aqui ao vivo? Vamos ajudar? Posso montar? Claro, por favor. Olha só. Pensando ali. O oráculo vai filmar aqui, ó. Nos bloquinhos pretos, hein? O nosso é branco, mas tudo bem. A gente quer tirar a dúvida. Vou colocar dois aqui. Vou colocar... Como é que é mesmo? É assim? Isso. Olha só. Quantos bloquinhos eu usei? Tudo bem que está meio tortinho. Lembrando as professoras que é igualzinho o que a gente faz na sala de aula. Agora ficou melhor. Isso. A gente não quis pegar nada tão diferente para eles saberem que eles podem usar o material deles. Construir. Então, ó, montei a figura igualzinha. Agora eu vou contar. Vou desmontar. Um. Olha lá. Aqui. Dois. Três. Quatro. Então... Então tinha um escondido, hein? Um fica escondidinho. Porque se a gente for pensar que esse daqui está mais alto, não está, Prô? Sim, ele está em cima de outro. Isso, porque aqui atrás tem um que a gente não vê, não é? A gente não consegue ver. Por isso que tem que, na hora que a gente monta ali, e não é fácil, não. Quem respondeu aí três, três, não errou. Na verdade, é o jeito que a gente olha, não é? Isso mesmo. Por isso que é importante. Eu estou olhando e pensando ali, eu já vou pensar, mas espera aí, tem um mais alto. Se tem um mais alto, precisa de alguma coisa para apoiar ali. Ou ele está voando. Não. Ele tem mais um ali para poder ficar um pouquinho mais alto. Então, qual é a resposta, Prô? Então, 24 na cabecinha, mais 4 nos dedinhos. Perfeito. E aí? 24, 25, 26, 27, 28. Então, tem 28. Ó, a professora pediu para montar de novo aqui, ó. Vou montar. Isso. Você põe aqui, ó, dois na diagonal assim, ó. Ele vai mostrar. Olha só. De ladinho. Esse aqui atrás você vai colocar assim, ó. Não sei se dá para ver. Dá, dá. E vai colocar um por cima e fica a mesma figura. Exato. Que a professora falou que eu montei muito rápido. E é bem legal a gente pensar nisso, né? Ela 28, 28. Muito bem. Acho que agora deu certo aí, não deu? Deu, deu sim. Então, olha só. Adriano disse que cada bloco é parecido com um cubo. Você concorda? Cada bloco é parecido com um cubo? Quando eles foram andando ali? A gente, na verdade, no comecinho falou aqui. Então, a gente pode dizer que sim. Já colocaram lá para a gente. Sim. E a aula passa muito rápido, né? Muito rápido. A gente contou e a gente já tem o resultado. Então, qual era o resultado, Prô? 28 cubos. Quantos cubos você acha que foram necessários para a montagem daquelas figuras? A gente já tem lá o 28, né? Isso. Deu tudo certinho. A gente conseguiu mostrar, né? Sim. Que justamente tinha uma pecinha a mais ali escondidinha. Novamente, eu espero que a gente tenha contribuído aí com a aprendizagem da criantada. Avaliação na tela. Sim, por favor. Por favor. Vou até pular aqui. A gente não usou o quadro, mas não esqueçam que pode usar, né? Na verdade, quando tiver dúvida. Ali do 27 e 28, pode ir e voltar para ler a fileirinha de novo, não é? Bom, estamos terminando. Amanhã a gente tem mais. A gente continua aí a sequência. Já agradeço professores, professoras, responsáveis, criançada. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Beijão, primeiro ano. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto